Você vai ver agora o lançamento do Mini 100% elétrico. Chegou o Mini Cooper SE elétrico. Uma das maiores queixas, e convenhamos, justificável, com relação aos carros elétricos, são os seus preços. Um compacto, por exemplo, chega a custar de 3 a 4 vezes mais do que um similar a combustão. Pois o primeiro Mini 100% elétrico a desembarcar no mercado brasileiro custa em torno de 10% a mais do que o seu similar a combustão. Já atualizado, o hatch traz algumas novidades visuais, como a grade maior, novos para-choques dianteiros e traseiros e o novo posicionamento das luzes de neblina. Além disso, o conjunto óptico com luzes de LED deixa o acabamento cromado de lado e adota molduras na cor preta. O que não muda, contudo, é o tradicional grafismo nas lanternas Union Jack, que remete à bandeira do Reino Unido, terra natal da Mini. O carro é equipado com uma bateria de iom-lítio de 32,6 kWh, que alimenta o motor elétrico. Ele entrega uma potência máxima de até 184 cv e 27,5 kgfm de torque instantâneo. Esse conjunto mecânico faz o veículo rodar até 234 km, sem necessidade de recarga. Fabricado em Oxford, na Inglaterra, de série, o Mini S traz seis airbags, controle de cruzeiro com ajuste de velocidade, sensor de estacionamento traseiro e dianteiro e sensor de chuva. Já os faróis baixos contêm acionamento automático, o painel digital de 5 polegadas e central multimídia com tela touchscreen de 8,8 polegadas com sistema de navegação e compatível com o Apple CarPlay. Serviços digitais do Mini Connect gratuitos por um mínimo de três anos, sensor e câmera de ré, ar-condicionado dual-zone e teto solar panorâmico. A versão top foca, sobretudo, na segurança. A Mini equipa com todos os equipamentos da versão de entrada, mais assistente de estacionamento com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Para a conectividade, ele oferece Head-Up Display, sistema de navegação mini com informação de trânsito em tempo real, serviço de Connective Drive com função Amazon Alexa. Durante três anos, a montadora dispõe do serviço de concierge gratuito. E esses são os preços das três versões. Exclusive, por R$ 239.990,00. Top, R$ 264.990,00. E Collection, por R$ 269.990,00.